Olá, olá, Pai de Jesus para todos vocês. Então hoje nós vem com essa caranha, almoço, leite de coco, esse pirãozinho, esse arrozinho branquinho, aqui feito nesse fogão caipira. Olha, que delícia, né? Prontinho aqui já para almoçar. Espero que vocês gostem. Já deixe seu joinha, compartilhe o vídeo. Eu vou tirar aqui do fogo, já está secando. Então, o nosso peixe é essa caranha aqui, enorme, um peixe saboroso, gostoso, para ser feito ao molho, assado, de qualquer jeito. Mas hoje nós vamos fazer ao molho, já vou voltar com ele já cortadinho, higienizado, só no jeito de refogar. Então, para fazer o nosso peixe, nós vamos precisar, eu vou usar uma metade daquela caranha, né? É muito para nós, mas eu vou fazer, o que sobrar eu vou congelar. Cheiro verde, alho socado, cebola, leite de coco, comenta malagueta, limão. E vou usar esse molho de tomate que eu fiz ele aí no canal. Esse molho já tem seis meses aqui, ó, conservado fora da geladeira. Eu vou abrir junto com vocês aqui para vocês verem a qualidade desse molho. E vou deixar nos cards ou na tela final. Vou deixar na tela final. É só clicar em cima que vocês vão aprender a fazer esse molho que tem uma durabilidade, assim, maravilhosa. E vamos dar uma sapeadinha aí no canal, que tem receitinha aqui da roça, que vale a pena vocês aí na cidade estarem fazendo. Ok. Então, eu vou fritar o alho, a cebola e volto já. Olha aqui, que no meu fogão vai caipira, que ainda não terminou, que enquanto a pandemia não passar, eu não vou trazer pedreira aqui para arrumar. É, vamos fritar o alho aqui. Colocar aqui. Olha só. Alho, cebola aqui. O alho frito, cebola murcha. Vou trazer o peixe. Agora, colocar sal, né? Vou mexer aqui. Tirei um pouco do peixe. Achei demais. Porque só cozinhar para duas pessoas é terrível, gente. Achava bom quando meus filhos estavam morreram tudo dentro de casa aqui. Fazia com esse panelão de comida. Era maravilhoso, né? Então, agora vamos colocar o molho de tomate. Olha só, tá lacrado. Eu vou pedir meu marido para deslacrar aqui pra mim. Ele tá dormindo, já vai. Vocês viram aqui. Essa conserva, ela fica bem lacrada. Conseguiu. Ele conseguiu. Olha só a qualidade. Não tem mofo, né? Olha só que molho assim maravilhoso. Gente, vale a pena vocês estarem aí procurando no canal para fazer esse molho de tomate, se você tiver muito tomate aí. Ok? Vou colocar aqui umas três colheres desse molho, né? É no meu peixe. Olha só. Eu falo para o meu marido que a gente só precisa de homem só na hora de abrir esses vidros, né? De conserva. Ele fala que não. Bem, aqui agora eu vou colocar uma aguinha, né? Pouca, porque eu vou usar o leite de coco, né? Ó. Vou colocar uma aguinha aqui. E vou colocar uma pimenta malagueta aqui, ó. Cortado no meio. Mas pimenta aí é opcional. E eu esqueci de falar pra vocês que eu cortei o peixe, lavei. Aí passei, espremei água de dois limão, passei nele, tornei lavar. Aí que eu trouxe pra cá. Tá bom? E a gente grava sozinha, vai esquecendo de estar tirando o telefone do pause, né? Então, é isso. Agora vamos deixar cozinhar. Enquanto isso, tem um arrozinho aqui cozinhando. Vamos cozinhar o nosso peixe. E agora mesmo nós voltamos. Ah, gente. Alguém que... Eu tenho esse vídeo desse fogão aí que eu mandei fazer ele aqui, ó. Fogão simples. E muita gente tá me perguntando se... Como é a chaminé, né? Ó lá no fundão, ó. Aquele furo lá que eu fiz na parede. A fumaça vai pra lá. Algumas pessoas me perguntaram se não enche de fumaça aqui. Não enche. Então, você que viu aí a fabricação do fogão, que perguntou pela chaminé, que no dia eu esqueci de mostrar esse detalhe aqui, ó. Ó o furinho lá, aquela barzinha branca lá. É o furo. E a fumaça sai pra fora. E na minha cozinha aqui, ela é aberta. Essa cozinha caipira aqui, ó. Ela é aberta pra todos os lados. Então, não corre risco de fumaça, né? Na verdade, quando eu mostrei fazendo esse fogão, a ideia era a pessoa aproveitar uma parede, né? Do fundo da casa. Fazer tipo uma areazinha. E fazer o seu fogão caipira. Uma área aberta, né? Agora aqui o peixe já tá cozido. Eu vou vir com cheiro verde. Né? Pra me finalizar. E vou vir com o meu leite de coco. Eu quero com bastante caldo, porque eu vou fazer um pirãozinho. Ok? Agora aqui já tá pronto. Meu pirãozinho também. Meu arrozinho branco também. Eu uso essas panelinhas veras mesmo. Bem veras aqui. Porque eu não vou colocar panela nova aqui em fogão caipira, né gente? E nem dou conta. É mais de limpar. De tirar tudo que é carvão. Então, deixo assim mesmo pra usar, né? Então, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos na paz de Jesus.